Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Vamos conversar sobre os desafios e conquistas envolvidos em ser mulher e imigrante numa sociedade global em que ser qualquer uma dessas duas coisas já é um desafio por si só. Olá Mulheres Imigrantes, eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste, imigrante em Brisbane, Austrália, há 14 anos. A convidada deste episódio é natural de Campina, São Paulo, apaixonada por forró, música e comida, pesquisadora e bióloga por profissão e combatente de anti-vaxxers e chefe nas horas vagas, Júlia Beer. Seja muito bem-vinda e por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Júlia na fila do laboratório? Olá Bárbara, primeiro para te agradecer pelo convite de fazer parte aqui do podcast, que eu acho que é um privilégio poder compartilhar um pouquinho da minha história por aqui. A Júlia na fila do laboratório é uma faladeira, uma contadora de histórias, eu acho que isso é o que eu sou. Então, se um dia, se algum momento eu me empolgar, dá uma segurada. Já vamos perguntar então, qual que é o signo? Eu sou escorpiana. Olha, deve ter um ascendente em gêmeos a isso, toda comunicativa. É, não sei, eu não sou muito da astrologia, mas talvez. Mas, olha, agora essa parte da escorpiana agora tá fazendo bastante sentido, viu? Porque, como eu disse, você é super combatente das anti-vaxxers por aí nos grupos do Facebook afora, e tem sempre uma pitadinha ali. É tudo com muita classe, muito educada, mas com um quê ali de um, né? Uma pimenta ali. Tem sempre uma luva de pelica ali. Porque, né, vamos, né, vamos concordar que tem gente que merece ali, alfinetadinha. Uns mais do que os outros, mas sim. Eu tento, eu juro que eu respiro, assim, mas às vezes eu não consigo. Ai, não tem meditação no mundo, não tem prática de yoga no mundo, que principalmente, né, vindo você uma pessoa aí do mundo da ciência, não dá. Não dá pra rebater aí, comentário infundado, as fake news, e aí, né, tirei aqui do Instituto, inserir aqui qualquer, né, as vozes, né, as fontes, as vozes da minha cabeça, fonte arial. É, olha, é, tem sido um momento bem complicado. Eu acho que todo mundo que tem um pouco de entendimento de ciência, um pouco de fé na ciência, eu tenho certeza que essa, esse desconforto não é exclusivo meu. Agora, quando você faz parte e faz ciência no seu dia a dia, olha, é, tem dia que é difícil ler as coisas que a gente se é obrigada a ler. E eu tento, na verdade, a minha participação, principalmente nos grupos de Facebook e, principalmente com a comunidade brasileira, eu tento fazer essa ponte que eu acho que também é parte do meu papel como cientista, né, na verdade. Porque eu entendo que fazer ciência e comunicar com a comunidade científica é óbvio que é muito importante, mas você não conseguir traduzir isso pra comunidade geral, é, você não tá fazendo o seu trabalho direito, assim. Então, não, não, não direito, mas eu acho que você, existe essa parcela que eu me sinto responsável por traduzir as coisas e tentar levar um pouquinho de conhecimento que seja e fazer com que, se, se ali, é, duas, três pessoas entenderem, já, já fico feliz, assim. Ainda mais quando se trata, né, de fake news, é duas, três pessoas a menos compartilhando coisas infundadas, melhor, né, no passinho de formiga. No passo de formiga, e tem algumas pessoas que a gente sabe que a gente não vai mudar a opinião, né, mas o meu intuito não é bater cabeça com elas, o meu intuito é com que a discussão leve informação para pessoas que talvez não estejam se manifestando ali, mas estivessem em cima do muro. É basicamente isso. Que maravilha, hein? O que foi, então, que levou a cientista a sair do Brasil? Então, na verdade, eu sempre tive muita vontade de sair do Brasil, e eu acho que esse desejo veio porque a minha família já tem esse histórico, os meus avós foram embaixadores do Brasil. Mulher, como que você me deixa uma coisa dessa fora aqui do, da entrevista aqui que eu te mandei antes, do pré? Vamos voltar, como assim, cara? Que coisa incrível! É, eu não sabia se eu falava ou não, mas acho que é uma... eu me sinto um pouco envergonhada, porque é meio elitista, né? Meio não, né? Bastante. É, mas, enfim... Mas, assim... É daí que eu vim, né? Exato! É uma grande parte da sua história. Com certeza. Desculpa, pode voltar. Não, vamos continuar. Conta mais desse rolê, então, como que foi a neta de embaixador que saiu do Brasil? É, então, na verdade, a minha mãe cresceu pelo mundo, né? Ela nasceu no Rio de Janeiro, com três meses ela foi pra Polônia. Então, foi um bate-volta e com intervalos pequenos no Brasil mesmo, né? Mas, então, eu vivi com essa referência internacional muito grande, assim, dentro da família, né? Com muitas histórias e essa curiosidade muito grande de enxergar o que estava do outro lado, né? Mas, daí eu não tinha tido a oportunidade de sair e foi só quando eu entrei na Unicamp, né? Durante a graduação, eu já fui a louca do intercâmbio, assim, não, eu quero sair. Só que naquela época não existia nenhum... Tinha muito estímulo, não tinha ciência sem fronteiras, não tinha muito incentivo, não era uma coisa ainda que as pessoas faziam, assim. Então, eu era a pessoa que batia na porta do escritório de Relações Internacionais a cada três meses e falava, oi, tem alguma coisa pra eu ir? E, daí, eu consegui, no fim das contas, uma bolsa pra ir morar em Portugal. Então, eu morei em Portugal durante a graduação por uns seis meses e foi, assim, absolutamente maravilhoso, assim. Foi um... Abriu minha mente, abriu a minha... Assim, eu tive experiências de liberdade, de vivenciar outras culturas, por mais que Portugal seja muito próximo do Brasil, né, culturalmente, ali você está imerso na cultura europeia e tem contato com... Eu tinha contato com gente da Europa inteira e tive a possibilidade de viajar. E... E, daí, foi... Quando eu retornei ao Brasil, eu já não pertencia mais, assim. Eu já sabia que eu não... Ali não era mais o meu lugar, assim. Então, foi mais... Esse foi o bicho que me picou, assim. Olha, que interessante! E, assim, essa coisa do Portugal é muito... Vamos falar... É... É incrível porque, por mais próximo que seja, tem uma grande diferença. Ah, mesmo. Eu fui e visitei Portugal, mas, assim, pra mim, a língua era uma barreira, era muito complicado pra eu entender com o sotaque de Portugal. Você chegou em Portugal ou só ficou só em Lisboa? Fiquei só em Lisboa. E, pra mim, ali... Nossa, pra mim, gente... Fala em inglês que ali dava. Não me vem falar... Eu tinha que ficar olhando, sabe? Prestando atenção muito no... Como eles estavam, né? Lendo os lábios pra eu poder entender. E, nossa, pra mim foi uma grande dificuldade. Comida maravilhosa, o clima era super gostoso porque eu fui no verão. Mas, era muito interessante ver parte da nossa cultura, né? Então, porque... Vinda de São Paulo, então, muita das Constituições lembrava as Constituições de lá. Mas, ainda assim, tinha um quê... Tem esse quê de semelhança, mas tem um quê muito grande também de diferença, né? É, com certeza. E, culturalmente, assim... Claro que a gente tem muito de Portugal, culturalmente, mas tem também outros aspectos da cultura portuguesa que não são tão semelhantes à cultura brasileira. Por mais que o Brasil seja um país ainda que tem muitos problemas de preconceito, né? Ainda tá muito... Tem muito a mudar. Eu sinto Portugal um ambiente muito mais hostil, principalmente para os imigrantes, assim. Então, eu lembro da minha primeira viagem de táxi. Eu cheguei no aeroporto no dia que eu pisei em Portugal pela primeira vez e fui para o meu alojamento estudantil. Eu tinha 20 anos, 21 anos. E eu estava, assim, feliz, muito feliz que eu estava ali vivendo aquilo. E eu fui bater papo com o taxista, óbvio. Por que não? Por que não, né? E daí, o taxista me perguntou, né? Ah, brasileira veio aqui para fazer o quê? Eu falei, ah, não, vim estudar, né? Ele, ah, pá, porque aqui brasileiras normalmente só vêm a destruir famílias e os homens a roubar. Ou seja, ele me... Ele falou que brasileira só destruía família ou era prostituta, né? E eu falei para ele, eu falei, eu não sou nenhum dos dois, eu vim para estudar. Eu sou estudante. Então, foi o primeiro tapa, assim. A audácia do filho da puta de falar isso. Um, falar isso para uma mulher, para uma mulher estranha, né? Para ele. Para uma menina de 20 anos. 20 anos, exatamente. E eu estava no táxi do cara, ele veio perguntar se eu tinha ido lá para destruir famílias. Ai, que horrível. Eu fiquei... Então, essa foi a primeira impressão de Portugal. Não foi ótima, mas... Ainda bem que eu fiz outras memórias. E olha só que curioso. E mesmo se você tivesse ido lá para fazer essas coisas. Engraçado que a responsabilidade não é do homem que saiu fora do casamento e do acordo com o conge e foi atrás de uma profissional. Não. A culpa é da brasileira que saiu, né? All the way, né? Saiu lá do outro lado do oceano e veio aqui... O objetivo de distrair famílias. Eu vou aqui, eu vou caçar família para eu destruir. Ai, meu filho, me poupe. É, não. É difícil. Eu tinha uns colegas que eram as pessoas mais próximas dos meus amigos portugueses mais próximos que a avó de um deles não deixava... Era um grupo de cinco meninas e um cara que namorava uma delas. E a avó... dele, eu acho, não deixava eu ir na casa dele porque eu ia destruir o relacionamento, alguma coisa assim. Sei lá. Então, tinha... E daí, eles me contaram isso que eu era proibida de pisar no caso do menino. A brasileira não pode vir aqui. Azuca. É, exato. Ai, gente. Bom, ainda bem que você não escolheu, então, né? Ir para Portugal no sentido de continuar lá. Estabelecer em Portugal. Aí, voltou para o Brasil. E como que foi, então, escolher? Para onde você iria novamente? Porque, né? Voltou para o Brasil já sabendo ah, não vou ficar. Não vai ser muito tempo, né? Então, não foi uma escolha, assim, muito orientada. Eu nunca tive o sonho de vir para a Austrália, que nem as pessoas têm, assim. Principalmente atualmente, né? Eu vim há muito tempo. Você deve se identificar que... Você veio há 14 anos, né? Eu acho que não é. Não era esse objeto de desejo que é atualmente, assim. Não. Austrália? Nossa, é longe, né? Era no máximo o que você escutava. O que você vai fazer lá? Eu vim para a Austrália há 10 anos. Na verdade, vai completar 10 anos que eu vim pela primeira vez. E era de novo, assim... Era um lugar X, assim. Ah, nunca pensei nisso. Sabia que tinha canguru e os toalas. Os esterímpicos, né? Está tudo certo. É, porque a minha vontade era de ir para a Europa de novo mesmo, assim. Que era o que eu tinha contato, experiência, etc. Mas foi num momento de transição de carreira e eu queria muito fazer gastronomia. E eu não fui aceita em Londres, que era onde eu tinha o primeiro interesse de ir. Eu adoro Londres. Eu fui lá uma vez, quando morava em Portugal, e eu amei aquela cidade. Achei sensacional. Então, eu falei, ah, vou voltar para Londres. Vai ser uma experiência muito boa. Só que eles não me aceitaram. Daí eu falei, bom. Então, deixa eu ver onde mais posso ir, né? Daí eu gostei do programa da Austrália e vim para cá fazer gastronomia na Austrália. As pessoas me acham louca, mas eu vim. Pois é, porque eu estava aqui pensando, nossa, gastronomia na Austrália. A Austrália não é renomada. Bom, vamos combinar que a Inglaterra também não, né? Mas, assim, ambos os países não são renomados pela sua gastronomia e culinária maravilhosa? É, na verdade, é uma escola que não é da Austrália, né? Nem da Inglaterra. Então, é de culinária francesa mesmo. Então, por isso que, para mim, não importava muito onde eu iria. Eu vim para onde eu conseguia pagar o curso. Na verdade, minha avó. Ó, privilégio chamando... Exato. Não tem problema não. Eu também sou fruto do privilégio. Obrigada, mãe. É, eu sou fruto do privilégio. Eu tenho um pouco de receio disso. de abrir isso, porque eu sei que é olhado com, às vezes, com um viés, assim. Mas, eu acho que o privilégio existe, né? E o... Se você foi agraciado com ele, assim como eu, que você saiba se enxergar no seu lugar de privilégio e saiba tentar implementar medidas sociais, qualquer coisa que seja, para tentar fazer com que futuramente isso seja reparado da melhor forma, né? Então, eu acho que ter consciência... Você não é culpado do privilégio, né? O privilégio... Está posto. Ele está posto, ele existe. E... O que eu vou fazer? Que venha acompanhado acompanhado de consciência de classe, né? Exatamente. Para que a gente, dentro, então, do privilégio, que tenhamos possibilidades para ajudar quem não teve... Não está dentro dele, né? Para a gente que está fazendo parte do... Dessa parte privilegiada por sermos mulheres brancas que viemos de classe média, pelo jeito aí, né? Em... Que a gente consiga... Que sejamos agentes de mudança, né? Com certeza. Então, escolhi a Austrália simplesmente porque era o que cabia no bolso. Basicamente. E... Dei sorte porque me apaixonei pela Austrália, assim. E por que gastronomia a pessoa saída do fundo do mar da biologia vindo aí para um... Para mexer com as panelas? É, eu acho que eu... É... Eu não sei. Eu acho que eu tinha uma consciência muito grande da dificuldade de ser cientista e ser cientista no Brasil ainda por cima, né? E mulher. E mulher. Só para dar um temperinho a mais ali. Então, eu tinha muito... Eu tinha muito medo em segurança e noção de que seria muito difícil. Eu tinha noção do meu ambiente. Por mais que eu tivesse feito o Unicamp, que é das melhores universidades do Brasil, eu sabia que não ia ser fácil. E daí, a síndrome de impostor me acompanhou a vida inteira e estava muito presente. Então, eu não tinha muito... Muita certeza se... Se eu dava conta, assim. Falei, ah, mas será que eu sou boa mesmo para ser cientista? Então, eu não queria... Eu era... Eu sempre fui muito reflexiva também. Eu não queria tomar um passo como fazer um mestrado, um doutorado se eu não soubesse o que eu estava buscando. Eu nunca gostei de tomar ações sem saber minimamente um foco, um objetivo. Eu queria entender. Eu queria simplesmente fazer por fazer. Eu queria fazer porque era aquele caminho que eu estava querendo tomar. E daí, isso me fez dar um passo para trás e falar, bom, então eu preciso... Será que é isso mesmo? Então, eu vou tentar outra coisa. E eu sempre amei gastronomia, eu sempre amei cozinhar, não é uma coisa que eu tirei da cartola, assim. Eu sempre gostei. Eu lembro que na minha escola de criancinha, assim, quando eu estava aprendendo a alfabetização, eu sempre pegava o mesmo livro na biblioteca da escola, que era um livro de receitas que um elefante fazia cookies e bolo de cenoura. Esse era o meu livro. Ai, que legal! Então, sempre fui muito interessada nessa área. Hoje, depois de ter concluído, virei, me formei em chefe de cozinha, trabalhei por um tempo com isso. Rapidamente, até percebi, rapidamente percebi que não era para mim. Que era mais hobby do que profissão. Exatamente. Eu esqueci o que ia falar, mas, enfim, eu gostava muito e hoje a minha relação com a gastronomia mudou muito, assim, porque eu acho que eu carrego ainda um pouco de trauma, né, da profissão, que é uma profissão muito difícil, muito machista, sofri muito preconceito, muito abuso dentro da cozinha. Eu acho que foram coisas que foram determinantes também para a minha saída e repensar as minhas escolhas e me firmar com muita segurança na ciência de volta, assim. Nossa, então tem mais machismo dentro da cozinha, que tecnicamente é o lugar da mulher, né, mas a gente sabe que não é profissional. Não é profissional. Mas tem mais machismo, então, dentro da cozinha do que no campo da ciência. Nossa, olha a pausa. Putz, olha o meme da Nazaré. Olha o meme da Nazaré calculando. Deixa eu fazer meus cálculos. Olha, eu, talvez sim, eu acho que também estou tomando cuidado para não ser mal interpretada ou para também não falar uma besteira, mas eu acho que o meio da cozinha acaba sendo, né, as pessoas que estão ali acabam sendo pessoas menos estudadas, né, do que no campo acadêmico, porque o campo acadêmico é acadêmico. Então, eu acho que talvez o machismo, ele seja mais pé no peito, assim, ele seja mais in your face. Então, a ciência seria aquela coisa mais velada e da cozinha, tipo, vomita em cima de você e fala que às vezes é até a mesma coisa, né, mas a maneira como que é posta, então, na cozinha mais agressiva, né. Então, eu sofria muito disso, tanto por ser brasileira quanto por ser mulher, então, falavam que eu tava com calcinha fio dental, falavam que eu tava sem calcinha, tipo, oi, o que que você tá falando? E falavam do tamanho da minha bunda e falavam assim, nossa, mas não é possível que no Brasil toda mulher tenha esse quadril e eu falava, então, tem, não toda, mas não, eu não sou assim, eles achavam que eu era um ET, assim, tipo, era uma coisa muito bizarra. Eu já fui perguntada se eu era do Brasil branco, porque eles só conheciam referência de jogador de futebol, que era Brasil negro. Nossa, pra quem não consegue ver, gente, eu tô com uma cara assim, pafada. É, é, eu tive, eu posso fazer um podcast só de situações da cozinha. Mas o machismo muito presente, extremamente presente, tiveram situações que coisas deram errado, que coisas tinham tido qualquer problema e as mulheres que estavam ali trabalhando, inclusive eu, tive que log off da saída do meu horário e limpar o problema que tinha sido acontecido, sendo que eu não tinha nada a ver com o problema, mas as duas mulheres que estavam trabalhando foram responsáveis por, foda-se, assim, desculpa, não sei se posso falar isso. Fala o que quiser, eu já comecei, já logo quando eu comecei lá, já ia falando. Sinta-se à vontade. Exato. Então, o machismo e a cozinha é um ambiente extremamente tóxico e eu não estava afim de viver isso. E o ambiente, então, a gente continuando um pouco no tema de machismo, qual que é a diferença entre o ambiente acadêmico no Brasil que você experienciou e o que você experiencia agora na Austrália? Olha, eu talvez não seja a melhor pessoa para responder isso, porque a minha experiência no Brasil foi muito restrita a um laboratório feminino. Privilégio! Pois é. Gente, olha, ela toda trabalhada no privilégio, que bom. É interessante você trazer isso, porque eu nunca esperaria essa resposta. É. Porque eu nunca imaginaria que, de novo, tem esse estigma tão grande de mulher no campo das exatas e aí já ser uma coisa tão específica e você ter a sorte de cair num laboratório com mulheres. De mulheres. Na imunologia, eu arrisco dizer que a predominância é feminina mesmo. No meu laboratório atual, bom, o único, somos sete, o único homem saiu sexta-feira, então agora somos seis mulheres. No meu laboratório nuclear, assim, mas claro que no instituto e claro que no departamento tem outros homens e eu trabalho diretamente com homens, mais a predominância ainda é feminina no campo da imunologia. E eu acho que é assim meio que no mundo, assim, pelo que eu vejo da imunologia em si. Conta pra gente um pouquinho, então, o que é essa área? O que você faz? O que você pesquisa? Então, eu trabalho com imunodeficiências primárias, que são doenças genéticas, ou seja, problemas nos genes das pessoas, elas nascem com esses problemas, que acarretam em um mau funcionamento do sistema imune delas. Então, algumas pessoas vão ter um problema X, que ela vai ter problema pra combater infecções de bactérias. A pessoa tem um problema Y, que ela vai ter problema pra combater infecções virais. E tem pessoas que tem problemas tais, que ela vai ter uma propensão a ter tumores. E daí por diante. Essas doenças costumam ser muito raras individualmente, mas se você agrupar todas essas condições que muitas delas a gente ainda nem conhece, acaba fazendo um volume aí. Daí a pergunta chave que todo mundo pensa imediatamente é, mas por que que você estuda uma doença rara? Porque é uma doença rara. Tem doenças que tem menos de mil pessoas no mundo que se sabem que tem. Tem doenças que sabem que tem menos de cem pessoas. Basicamente, esses pacientes, eles acabam sendo uma plataforma extremamente potente para a gente destrinchar problemas específicos ou vias específicas ou funções específicas de células X ou Y para você entender o funcionamento, a função, a interação, ou seja, como se eu identifico, por exemplo, que um paciente tem um problema sei lá, numa molécula que eu chamo de maçã. E daí eu falo que a molécula maçã, essa pessoa que tem um problema na molécula maçã acaba tendo propensão a linfomas, vamos dizer. Então, você consegue já fazer uma associação que a maçã é importante para regular linfomas. E daí, você vai montando esse quebra-cabeça. Então, não só a nossa pesquisa beneficia esses pacientes que são raríssimos, que também necessitam de tratamento, também precisam de cuidado, mas a gente também, através desses estudos, a gente consegue aplicar o que a gente conhece através desses pacientes na imunologia geral. Então, isso ajuda com que, por exemplo, se eu descobrir que a maçã é importante para o linfoma desse paciente, quando eu for tratar um paciente de linfoma que não é por causa da maçã, mas por qualquer outra causa, existem grandes chances que a maçã dele tenha algum problema ou que eu possa mexer na maçã para conseguir corrigir ou ajudar qualquer coisa que a gente esteja tentando. Então, ela é bem aplicável clinicamente. gente, que mulher incrível, interessante, inteligente, eu estou me sentindo aqui sem o conhecimento acadêmico, mas que incrível. E aí, olha só, você cumprindo o seu papel, como você disse, que eu gostaria de trazer e a informação acadêmica, né, colocar um pouco em termos simples, que qualquer pessoa sem um estudo acadêmico consegue entender aí nesse sentido agora, pelo menos eu espero que vocês todos tenham entendido, o que que é o trabalho da Júlia no estudo da imunologia, e na verdade eu responderia assim, por que não? É, se, principalmente nesse campo de doenças raras que você falou, cara, se são tão poucas pessoas no mundo inteiro que sofrem de uma certa condição, por que que você com seu conhecimento e interesse não poderia, né, ir pra esse campo? Por que não ao invés de ir pra um campo em grandes aspas que já esteja saturado, que tem grandes profissionais e só falta, né, ou pelo menos em questão de Brasil, tem profissionais incríveis, porém só falta, né, aquela grande coisa chamada de dinheiro, de investimento, suporte pra esse campo, mas temos pessoas qualificadas, né, no mundo inteiro, por que não você então se especializar um pouco pra essa área que é um pouquinho mais, né. É, daí entra na politicagem da ciência, né, que é um problema real em todos os lugares, eu acho. Afinal, tudo é político. Afinal, tudo é político, inclusive a ciência, infelizmente, ou felizmente. não, porque o financiamento da ciência é um problema sério, né, um problema que todos os países sofrem em escalas diferentes, a gente sabe, o Brasil sofre muito, a Austrália sofre um pouco. Então, querendo ou não, o estudo de problemas pouco rentáveis, ou pouco, que a população não entenda como essencial, acaba tendo um destinamento de dinheiro menor, né. e isso inviabiliza muitas vezes. Então, é muito triste você enxergar que dentro da ciência, muitas vezes, ela se, acaba se enviesando, não porque o que o cientista entende como uma pergunta interessante, uma pergunta relevante, mas talvez porque tem que ir para um lado que é o lado que existe o dinheiro. E como você mesmo disse, existem áreas que são mais atrativas do que outras. Quem não quer ter o nome associado à cura do câncer? Exato, HIV, por exemplo, são duas áreas que são, assim, extremamente saturadas, existem, claro, muitas perguntas a serem respondidas, super relevantes, não quero, de maneira nenhuma, dar a entender que não tem que ser investido, claro que tem. Mas, não dá para fazer ciência sem dinheiro, esse é o fato. Principalmente na área médica, a gente usa, é muito caro, é tudo muito caro. Reagentes, estrutura, equipamentos, principalmente fora dos Estados Unidos, em que praticamente todos os insumos, todos os reagentes, tudo que a gente usa vem dos Estados Unidos, em sua maioria, fica muito difícil. então você tem que jogar o jogo, dançar a música que está tocando, não tem muito maracutá que dê para você fazer, assim. Mas, a gente faz o que a gente consegue, na melhor. Melhor das hipóteses, né? Das hipóteses, né? E é bom que você entrou naquele assuntinho polêmico que a gente trocou algumas mensagens antes, que eu sei que não é a sua área, pois, mas, porém, todavia, entretanto, contudo. Inevitável. Com certeza, ainda mais que você usou algumas palavras que foram muito bem usadas na mídia, reagentes, insumos, provenientes dos Estados Unidos e da China. Também da China. Vamos falar de vacina. Vamos. Como que, gente, por favor, não me tenham como antiváxer ou algo do gênero, eu estou fazendo perguntas genéricas para a gente poder ter informação da Júlia, tá? Pausa, obrigado. Como que, em tão pouco tempo, tivemos, né? E eu sei que não é sua área, mas você já tem conhecimento, né, científico, da área da saúde e tem os inside, né, knowledge para dar para a gente. Como que, em tão pouco tempo, é possível que algo tão extraordinário para uma doença tão nova seja criado e, principalmente, que seja seguro para a população? Por que que eu deveria me vacinar, Júlia? Bom, vamos, por onde começar? Ai, começa falando, gente, se vacina, pronto, acredita na cientista, valeu, falou. Bom, primeiro, eu vou falar várias vezes. Gente, vacina em si, mas a vacina, né, caiu meu fone de ouvido, o desenvolvimento das vacinas, ele não acontece do dia para a noite, as pessoas terem esse raciocínio, não é um raciocínio errado. Agora, o problema nesse raciocínio é que as pessoas estão entendendo que o desenvolvimento da vacina aconteceu no dia que o COVID, que o SARS-CoV-2 foi descoberto. Esse que é o problema, esse que é o pulo do gato, porque as vacinas que estão sendo utilizadas nesse momento, e vamos falar de Austrália, né, a Pfizer e a AstraZeneca, elas não começaram a ser desenvolvidas no momento que a pandemia se iniciou. Essas tecnologias, elas estão em estudos há mais de décadas, ambas as tecnologias. Inclusive, a vacina da AstraZeneca, ela conta com uma tecnologia que é utilizar o adenovírus, né, que atua como um vetor, trazendo a informação, então ele é um vírus inofensivo para a gente, e ele traz como se fosse o código de barras do COVID. Então, ele traz essa informação e fala assim, opa, faz esse anticorpo aqui, porque isso aqui tem que criar uma imunidade contra isso. Então, ele usa dessa tecnologia de usar um vetor, né, para que se entregue essa informação. e essa tecnologia de vetor, inclusive, foi usada na primeira vacina que foi desenvolvida, que é a vacina de smallpox, que foi desenvolvida no mundo, né, na verdade, não a adenovírus, mas um vírus vetor, né. E, então, assim... Varíola. Varíola. Eu só descobri o nome aqui. Eu também dei um branco no português. Mas, isso, usar um vírus como vetor é realmente uma coisa que já se usa há muitos anos, assim, muitos anos mesmo, não é uma novidade. Inclusive, a própria tecnologia da AstraZeneca, se eu não estou... Se não me engano, foi usada na vacina da ebola também, que foi há uns anos atrás, né, que teve aquela epidemia. E a vacina da Pfizer, né, que conta com a tecnologia mais recente do mRNA, que é o RNA mensageiro, que traz a informação também, a receita de bolo, né, do... do pedacinho mais importante, que a gente chama de spike protein do COVID, ela também está há mais de 10 anos sendo desenvolvida e estudada para diversos fins, fins terapêuticos, fins de vacinação. Então, essa dedução que é impossível fazer uma vacina assim em tão pouco tempo, é uma dedução errônea, porque o que importa é a tecnologia, não é para o que você está aplicando essa tecnologia. A tecnologia está estabelecida. e outras coisas que as pessoas falam, mas não tem um estudo longitudinal, não tem um estudo a longo prazo. Não existe vacina até então que tenha tido problemas de longo prazo, assim, as vacinas costumam ter efeitos colaterais, sim, assim como qualquer medicamento que você vai tomar, mas elas costumam aparecer num período de curto prazo e a gente já teve muitos, muito tempo para esse curto prazo aparecer qualquer problema, além de já ter vacinado milhares de pessoas. Então, acho que eu entendo a insegurança das pessoas que estão relutantes a se vacinar, mas essa insegurança vem muito mais pela falta de conhecimento de como a ciência se faz do que pelo objeto em si da vacina. e uma analogia que eu acho que eu posso dar a isso é é impossível a gente saber e ter conhecimento suficiente para a gente julgar uma coisa ou tudo do mundo, a gente é incapaz de ter conhecimento suficiente para fazer esse tipo de julgamento. Então, eu te pergunto, quando você entra, Bárbara, num avião, num avião de dois andares para ir para o Brasil, você se questiona se aquele avião foi, se o engenheiro daquele avião fez os cálculos direitos, se a aerodinâmica daquele avião está bem calculada, se o motor do avião tem potência suficiente, já passou isso pela sua cabeça? Ou você simplesmente entrega e fala, bom, é um avião, óbvio que ele vai funcionar, por quê? Porque os engenheiros que estão por trás desse design, eles são capacitados o suficiente, existem órgãos regulatórios que vão avaliar isso e tem a capacidade intelectual, tem todas as ferramentas para fazer esse tipo de julgamento e a minha segurança ela está garantida porque esses agentes regulatórios estão sendo, estão funcionando, né? E a mesma coisa que daí, quando vem desrespeito à ciência, você também, a maioria das pessoas não tem essa capacitação técnica e elas não têm que ter a capacitação técnica porque não é todo mundo cientista, entendeu? Eu não, eu não vou entrar, sei lá, num restaurante e começar a dar pitaco no chefe porque, ah não, você tinha que ter colocado manteiga antes, não, você não faz isso, por que que você, eu, entendeu? Você não tem a capacitação técnica de julgar tudo que é feito no mundo, então, a ciência tem que deixar a ciência ser julgada pelos cientistas que tem a capacitação, o estudo, são, não são anos, são décadas de estudo que as pessoas têm que passar, né? adorei a analogia do avião e interessante a analogia porque a gente sabe também que tem diferentes empresas que constroem aviões, da mesma maneira que nós temos diferentes empresas que estão fazendo a vacina. E ninguém escolhe se você vai voar no Boeing, se você vai voar. Não, e ninguém vai nesse tipo de pesquisa, vamos assim, chamar, a Boeing já caiu X número de aviões e a outra empresa caiu Y. Ah, eu só vou voar da empresa Y porque ela cai 2% a menos do que a ninguém, é igual você falou, tem órgão que regulamenta tudo? Tem, então, eu que tenho zero capacidade pra julgar e tudo bem, né? Tudo bem. E eu estou feliz com a minha ignorância nesse assunto porque eu não preciso saber de tudo. Exato, você tem que saber que tem pessoas capacitadas pra fazer esse tipo de julgamento, entendeu? e essas pessoas elas estudaram e trabalharam com isso a vida inteira. Então, se a gente for, é insano na minha cabeça, eu fico assim, até agitada. Adoro! Eu quero ver todas as convidadas pistola quando a gente entrar nos tópicos que são muito queridos a elas. É que não dá, entendeu? É muito fora da realidade. E isso, pra mim, na verdade, toca num ponto que me deixa mais pistola ainda. Que é a falta de valorização do cientista, entendeu? Isso é um reflexo absurdo da falta de valorização do cientista. Porque o cientista, ele não é considerado nem qualificado pra julgar a própria ciência e dar à população como todo. Se acha no direito de falar que o cientista não consegue julgar a ciência? Ai, meu Deus do céu. Sério? Eu fico puta. Nossa, eu quero ver você, então, ficar mais ainda com a próxima pergunta. Porque é o típico comentário da tia do zap que aparece nos grupos nas correntes, né? Igual você explicou que, falando que a vacina não surgiu a partir das pesquisas e a criação da vacina não começou a partir do descobrimento, vamos assim dizer, do SARS-CoV-2 que apareceu no final de 2019. Então, isso se inicia, eles já estavam aí há décadas ou pelo menos vários anos que já tem reportagens, né? Falando que já tinha alguns vírus e tal e eles tinham as vacinas na gaveta, vamos assim dizer, já estava ali na espreita, né? Estou tendo uma ideia do que está acontecendo. Se eles já sabiam dessas vacinas antes, quer dizer, então, que esse vírus foi criado por alguém em laboratório e infectou a humanidade? Gente, vocês têm que ver a cara da Júlia, eu estou adorando. Eu não consigo esconder a expressão. É muito absurdo, né? Porque, olha, vamos entreter a ideia, cara, é de uma ganância, de uma falta de escrúpulo uma pessoa ou uma corporação ou um grupo de pessoas que, como que é, raptam crianças para pegar o sangue delas e tem, ah, essas teorias de conspiração já uma se funda na outra, eu já nem sei. Mas, cara, imagine você ser a pessoa responsável infectar quantas pessoas aí da humanidade por esse tanto de morte, você acha mesmo, querida, beloved, você acha que vai ter gente que está interessada mesmo, só por conta de dinheiro que vai vir da vacina que vão vender, pelo amor da deusa, né? Eu adoro a teoria do chip, eu acho a teoria do chip é a mais engraçada. By the way, eu já quero saber onde está o meu, se ele vem na primeira ou na segunda dose, porque se vier na segunda dose, eu estou brava, porque a minha internet não está legal, e eu estou precisando dar uma melhorada no meu 5G. Dá um upgrade aí, né? Estou. Ah, não, gente. Enfim, são inúmeras, né, as conspirações, as fake news, eu acho que é um, é sintomático até, né, a quantidade de coisas que surgem, né, para, eu não, é sério, acho que foge do meu poder de entendimento, assim, eu acho que vale um estudo sociológico aí para, para tentar dar uma entendida nesse surto geral, assim, é um surto psicótico, sinceramente. Não tenho outra definição melhor. Ai, nossa, gente, deu até calor agora. Porque é tão absurdo pensar nisso, porque o lance da vacina, daquela coisa do tão pouco tempo, eu entendo de onde vem, porque realmente não é um tipo de coisa que se fala muito, não propaga muito na mídia, então você entende de onde vem essa desconfiança. Não, e tem um ponto que eu não citei, né, que é um ponto óbvio também, né, que além das tecnologias já estarem em andamento, é, o mundo inteiro parou a tua pesquisa para fazer pesquisa de COVID, e todo o dinheiro que você pode imaginar foi inserido nessa, nesse ramo. Então, assim, a ciência é um tópico que é extremamente carente de dinheiro, de investimento, isso é uma noção muito bem estabelecida e muito disseminada, todo mundo sabe que cientista é pobre. Spoiler alert, não ficarem ricas. não case com cientista, você estava danada. Então, assim, não existe um investimento significativo, normalmente, né, para pesquisas, e todo mundo parou o que estava fazendo porque era uma urgência, é uma situação pandêmica, é uma situação que espero que nunca mais a gente viva na vida. Então, todo mundo queria sair dessa, além de, obviamente, ter o atrativo financeiro, porque a pessoa que vai, e consegue desenrolar uma vacina que vai salvar o mundo, claro que a pessoa vai ter benefícios monetários, né, por, enfim, de vender a tecnologia, enfim, não quero entrar muito nisso porque daí a galera vai achar que vai criar, vai dar espaço para mais conspirações, mas tem isso também, né, os esforços para a solução foram, foram, assim, quase que inteiramente voltados para a vacina do Covid, né, então, não... E dá até para colocar outra analogia, quando você está construindo uma casa, se você tem... pedreiro, né, ela vai demorar X tempo, quando você faz aquele mutirão, né, que você pega aquele... o bairro inteiro para ajudar e tem dinheiro para comprar material e coisas de qualidade, aquela casa vai ser construída muito mais rápido. Claro. Ou um caça ao tesouro, que você tem uma pessoa procurando uma chave escondida ou um milhão de pessoas procurando uma chave, você vai achar a chave em 10 segundos. Mais ou menos assim. Ai, mas olha, eu estou aqui na busca aqui do meu 5G, tô querendo, infelizmente aqui na Austrália, né, quem? Austrália? É, em geral, na Austrália, porque eu tomei AstraZeneca e são 12 semanas entre a primeira e a segunda dose. Só que agora eu fiquei sabendo que em Sydney mudou para 4, né, porque eles querem a população vacinada mais rapidamente, né, então infelizmente eu vou ter que esperar até outubro para eu virar jacaré 100%. Já, 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 vai passar super rápido, né, dois meses, Jesus amado. Olha, se você está escutando do futuro, espero que as coisas estejam melhor, tá? Não, vai estar assim. desde que as pessoas se vacinem, independente de que vacina que você é ofertado, vacine-se, seja XYZ, o que importa é vacinar, né, são todas seguras, são todas efetivas. E é, só uma última coisa nesse lance da vacina, que eu lembro de eu estar conversando com meu pai e ele usou, como que era? Reação. a reação, né, alérgica, adversa, eu falei, pai, efeito colateral é melhor, porque não é uma reação, tem uma conotação mais negativa, né, você pensa, então realmente, né, outras fake news que estão sendo espalhadas, tem muito mais morte relacionado à vacina do que, não quero nem, nesse daí a gente não vai entrar no assunto, porque senão a gente vai ficar mais três horas aqui de podcast. Eu falei, não pai, eu tive efeitos colaterais da vacina, como grande parte da população tem, dependendo da dose que você toma e de qual marca que é, assim como tem pessoas que não tem. Da mesma maneira que outras vacinas, a vacina da febre amarela, vacina da gripe, que tanta gente toma todo ano, ou até certos remédios, eu já tomei um analgésico forte pra caramba, eu achei que eu ia morrer. Aquele negócio me deu, uma taquicardia, baixou minha pressão, o negócio ficou preto, eu quase desmaiei. Tá lá, tá escrito na bula, é um risco que você tá ciente quando você toma. Não tem um melhor exemplo do que a pílula anticoncepcional. Nossa! uma mulher na vida que não tenha tomado ou que não vai tomar, entendeu? Enfim, e esse é um remédio que tem uma bula que é do teu tamanho, de efeito colateral, e daí a passação de pano também, por conta do machismo, né, acaba sendo muito mais fácil de ser feita, né? Exato, porque sério, se as pessoas estivessem tão preocupadas com os efeitos colaterais do anticoncepcional, como elas estão da vacina, minha amiga, teria muito mais gente. Nossa! Também. E outra, a ciência teria avançado um tantão pra desenvolver anticoncepcionais femininos com menos efeitos, mas não é de interesse, e melhor ainda, desenvolvido o anticoncepcional masculino, porque eu tô tentando lembrar onde que eu escutei isso, mas eu não vou me lembrar agora. Mas, uma coisa muito interessante é, a mulher não consegue engravidar todos os dias. Tipo, hoje, ah, posso engravidar hoje? Ah, não sei, depende de onde tá meu círculo. Mas o homem pode. Em múltiplas vezes, assim, um homem, então por que que a mulher que só pode engravidar numa pequena janela, colocando numa média de 28 dias, se a mulher só tem chances de engravidar cinco dias ali, sendo que um deles é o dia, e o cara que consegue engravidar 24 horas do dia, como é que a gente tá sofrendo com isso ainda? E você vem me falar que os efeitos colaterais da vacina, que isso, aquilo, vai se preocupar com isso, vai fazer petição, vai fazer protesto pra diminuir os efeitos colaterais do anticoncepcional feminino, não vai me fazer protesto anti-lockdown e anti-vacina. Nossa, é, sem palavras, Bárbara, não consigo se comentar. Pronto, já acabei aqui, pronto, já desci do meu palanque. Você já comentou de vários desafios que você teve sendo imigrante em Portugal, um pouco aqui em Sydney. Tem algum mais, assim, específico que você gostaria de comentar que você já passou por ser imigrante ou mulher ou os dois? Eu acho que aqui na Austrália, né, eu sofri um pouco durante durante o mestrado um preconceito intelectual, eu acho, assim. E eu acho que isso deriva tanto de eu ser, de eu vir do Brasil, né, um país de terceiro mundo ou subdesenvolvido. Porque como é que você teve acesso a esse tipo de educação, né, vamos combinar, querida. E mulher, né, então você é um combo bomba, né, e eu me lembro muito claramente, eu fiz um mestrado aqui na Universidade de Sidney mesmo, e foi, assim, muito puxado, foi um curso extremamente demandante. E não só pra mim, pra todo mundo, assim, gente, eu não faria de novo. Foi horrível. Mas, enfim. Um conselho, não façam, é isso, você escutou aqui. Não fui o que falei. Enfim, foi um, eu estudei pra caralho, eu estudei muito. E eu lembro, né, de, eu, como você pode, eu falo muito, né, então eu falava na aula, brincava, adoro ficar zoando, assim, era zoeira. E daí eu lembro, né, do professor, uma vez, meio que chegou do meu lado, assim, na aula, na bancada de uma aula prática, e falou assim pra mim, olha, você não vai conseguir passar. É o que, querido? Aham. Você não vai passar. Você não presta atenção, sei lá, alguma coisa assim. E os alunos mesmo, assim, as pessoas mal se direcionavam a mim, né, eu acho que, tudo bem que as pessoas estão se conhecendo, né, natural, que você não vai confiar em todo mundo, né, no sentido de, ah, quem que pode ser uma referência pra me ajudar, etc. Mas eu lembro desse professor me abordar diretamente e falar pra mim, você não vai conseguir passar. e eu tirei uma das melhores notas da sala na matéria dele. Toma uma trouxa. Ele não era o, não só era um professor, ele era o coordenador do curso. Ai, por si. E os alunos mesmo, no início, assim, ninguém nem olhava pra minha cara. Daí começaram a ver que eu ia bem. E daí as pessoas começam a te respeitar e vir atrás de você. Ah, Júlia, você pode me ajudar nisso? Pode me ajudar naquilo? E eu acho que eu senti, faz alguns anos, eu não me lembro de detalhes, mas eu senti, assim, esse receio, digamos. Eu acho que vindo, muito vindo, por ser brasileira, mas eu não sei dizer se eu fosse homem brasileiro, o quanto isso seria diferente, mas acho que existe, sim, quantas vezes também eu já não escutei, nossa, mas se o inglês é bom pra um brasileira, né? Quantas vezes, assim. Ah, mas isso é logio, né, Júlia? Você deveria agradecer. Tanto na Austrália, quanto em Portugal. Eu escutei isso, assim. Então, é, não sei se esse é o melhor exemplo, né, de desafios, assim, mas foram as coisas que me vieram à cabeça. E aí, conta então pra gente como que essa mulher latina consegue um visto de residência tão maravilhoso e pra poucos. Conta um pouquinho o que que é esse visto, como que você conseguiu. Esse visto é o Global Talent Visa, né, o visto de talento global. A tradução fica bem estranho, né, mas basicamente uma mulher muito talentosa, obrigada de nada. é, eu, bom, acho que eu, assim como a grande maioria dos brasileiros ou imigrantes latinos, principalmente, que estão na Austrália, tinha esse sonho absurdo de me estabelecer aqui, né. Ainda mais porque o meu, a minha história na Austrália teve muitas indas e vindas, né, com a gastronomia. Eu voltei ao Brasil e ali que eu me reaproximei à biologia e quando voltei à Austrália eu já vim sabendo que eu vim pra ficar. Então não é que eu fui ficando, eu vim com o objetivo de ficar. E desde o início do meu doutorado, né, e eu, tem gente que conta a minha história e fala, ah, foi rápido, né, se eu visto. Então, se você não contar desde 2016, foi rápido mesmo, mas... É, não, eu não tenho visto de residência que seja rápido, né, exceto algumas situações de privilégio das profissões que são reconhecidas e que não são engavetadas que nem a minha. A ciência, assim, ela é, relativamente reconhecida na Austrália, tanto que esse visto existe, né, mas é um visto que você tem que provar que você é, assim, o bam-bam-bam, o rei da cocada preta, assim, então você tem que reunir um currículo absurdo, uma quantidade absurda de provas, que você é um cientista de renome internacional na tua área, e não só isso, você tem que ter uma pessoa extremamente influente na área que confirme a tua influência na sua área. Então, confirme que você é o pica das galáxias na tua linha de pesquisa, basicamente. E eu tive, e é claro que essa validação tem que vir de uma pessoa muito renomada também, não dá para ser o tio da esquina, tem que ser uma pessoa de renome. Então, é assim, eu não posso tirar o mérito nem nada que eu tenho na obtenção desse visto, mas eu acho que é um visto que depende muito de pontes também, depende muito de oportunidades, de conhecer as pessoas, de fazer as suas conexões. E eu tive muita muita sorte. Sorte. É, exato, foi muita sorte, mas eu cultivei relações certas nos momentos certos, eu fui muito estratégica também, porque eu sabia que eu queria ficar. Então, na verdade, esse não era o meu visto em mente, o meu visto em mente era o visto de sponsor que eu cheguei a obter, mas como como doutorado não é um considerado como trabalho. Oi? É, então... Ah, porque também, né, vamos combinar, você só está lá sentada ali lendo alguma coisa, isso não é trabalho, né, Júlia? Estou mais estudadinha, né? Então, é, a minha, eu tenho uma frustração absurda, né, com a desvalorização da ciência, então, me desculpe pelo desabafo, mas... Então, o meu visto em mente era o sponsor, né, que daí, depois de terminar o doutorado, você precisa de três anos no sponsor pra você, então, conseguir ser sponsorado por alguém, né, você não pode automaticamente, então, assim, é bem complicado. E daí, eu visto... Bem demorado, hein? Bem demorado, é um investimento, assim, que tem que querer muito, tem que ter muita certeza e tal, e eu queria, e eu sabia, e eu tinha as pessoas me dando esse apoio, assim, eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas maravilhosas que acreditam no meu potencial, que me apoiaram durante o processo de doutorado inteiro, que me guiaram, eu fui muito bem formada por eles e guiada, e... Então, eu tenho um braço direito e um braço esquerdo. E, então, quando saiu a possibilidade desse visto, eu tive esse apoio incondicional dos meus orientadores e que eu sou eternamente grata, são... Tenho um... assim, um afeto muito grande por eles e sou muito grata mesmo pela oportunidade que eles me deram. mas é claro que o visto não saía só por gratidão, né? Não tem nada de gratidão, assim, né? Ah, mas o universo, ele providenciou pra você, basta você querer e manifestar, Júlia. Que, ó, tá vendo? Ele aconteceu. É a vibração, né? Então, foi mais ou menos por aí. E daí, é uma combinação como tudo na vida, né? De sorte, oportunidade e garra, né? E muito objetivo, eu tinha um objetivo muito claro, então eu acho que quando a gente sabe o foco, sabe onde a gente quer chegar, as coisas acabam tendo maior possibilidade de acontecerem, nada nunca vai ser garantido, né? Eu só acreditei no dia que eu vi o visto, porque o receio, ele mora comigo, né? Afinal, o vídeo, o começo desse episódio, síndrome da impostora, né? É, total, né? Não tem como fugir, principalmente na academia, eu acho que é o, é o, deve ser o headquarter do impostor ali, porque a academia conhecidíssimo por ser o ambiente de maior impostor que existe, né? Porque é o ambiente que é maior propício pra isso, né? Que tem, gente, eternamente a tua vida é, na verdade, a sua carreira é alguém questionar a sua habilidade intelectual, né? E você ser julgada pela, pelo que você produz intelectualmente. Então, é um prato cheio pra síndrome do impostor mesmo, né? Extremamente competitivo por vários motivos, inclusive, a falta de financiamento e de reconhecimento. Então, é um prato cheio mesmo, assim, uma macarronada. Nossa, e bom que você falou isso, que já me lembrou de uma outra, né? Não vou falar agora, vou guardar pras indicações, mas já me lembrou uma indicação, assim, certeira que eu vou dar, que, espero que depois você consuma essa dica, que... Acho que eu já até sei qual é. Que é bom. Ah, vamos ver, vamos ver. Mas antes, então, da gente ir pras indicações, eu tenho uma última pergunta. A Júlia tem vontade de voltar pro Brasil ou de, talvez, ir morar em algum outro lugar ou você acha que, e não falando, né, pra sempre, mas assim, por agora, pelo futuro próximo, você se vê realmente morando na Austrália, sente que a Austrália é o seu lugar ou ainda tem mais desse mundo pra neta de embaixadores explorar? Olha, é... Eu acho que eu me encontrei aqui. Eu gosto muito de Sidney, assim, é óbvio que vai sempre faltar o calor, né? Eu acho que a cultura brasileira é uma coisa que eu sou absolutamente fascinada pela cultura brasileira, pela energia latina, eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar e muito, porque é muito única mesmo, assim. E é uma coisa que eu sinto falta e que eu consumo aqui em Sidney através de fazer parte da comunidade do forró que a gente tem aqui. então foi mais ou menos que a minha válvula de escape pra ter um pouco do que me falta, assim, né? Tem muita gente que fala ah, nossa, mas você só tem amigo brasileiro, tem um monte de brasileiro. Eu falei, gente, e daí? Ah, foi pra Austrália pra ter amigo brasileiro. E daí? Assim, não significa nada, só significa que a gente se identifica com os brasileiros e vai ter coisas que você compartilha. Enfim, isso não significa que você só é amigo de brasileiro, que você só consome coisas brasileiras, não tem nada a ver, né? Eu acho que quando a pessoa está no exterior há mais tempo como a gente está, a gente sabe que isso dá um quentinho no coração, né? Então, eu acho que essa coisa de rejeição ao Brasil é uma coisa de uma pessoa que está há muito pouco tempo que ainda ainda está nesse momento de descobrir, de explorar e tudo bem também, não tem problema nenhum você estar nesse momento. Mas, enfim, a Júlia de agora se vê mais na Austrália mesmo, em Sydney. Eu sou muito feliz aqui, eu sou muito realizada e então eu não me vejo mais eu me vejo muito no Brasil, mas eu não me vejo realizada e feliz no Brasil. Eu amo o Brasil, vou para lá todos os anos. Que possível, sim. Obrigada, Covid. Sem falta, não existe nada mais precioso para mim do que passar o Natal e o Ano Novo com a minha família que é uma grande roda de samba. O meu Natal tem 100 pessoas. Caramba, que legal. Interessante que para mim, principalmente Natal, não é mais no Brasil. Eu não me sinto em casa no Natal. Eu fui uma vez e eu não me senti em casa passando o Natal lá para mim. Eu já tenho o meu grupo que a gente passa Natal todo ano e tem a maneira como a gente faz. E ali eu me sinto em casa. Que gostoso. É, eu não me... Eu nem me dei essa opção também. Eu não me dei essa oportunidade porque eu nunca estive aqui exceto em 2020 que não foi o Natal que eu envisionei para mim mesmo. Ah, vamos combinar. Acho que ninguém, né? E principalmente porque foi logo... Foi logo depois, né? Do Natal. Não, a gente acabou de entrar em lockdown. Exato. A gente estava aqui em Sydney e a gente estava em lockdown também. Então, foi um Natal bem diferente. Não, o Ano Novo foi pior ainda. Foi horrível. Nossa, agora peraí. Natal... É, o Ano Novo foi pior porque o Natal eram 10 pessoas e os meus natais aqui 30 eram um Natal pequeno. Que gostoso. E sim, e criança junto também. Nossa, vinha Papai Noel. Aquela coisa grande família. Super legal. Mas o Ano Novo gente foi podia 5 pessoas ou 6 pessoas alguma coisa do gênero incluindo quem morava na casa porque o do Natal ainda podia 10 visitantes. Então, ainda tinha as pessoas da casa ainda dava ali para chegar no 12. Mas, verdade, do Ano Novo a gente passou em 6 pessoas. É, eu passei eu e minha housemate. E eu passei no Skype com a minha família na verdade com a minha mãe com meus primos. Eu sou extremamente conectada na minha família minha mãe meus primos meu irmão então e a gente tem uma família assim realmente muito festiva festiva? É palavra. É, acho que é palavra né? Então, assim é o meu objeto de desejo do ano é esse momento mas porque é um momento especial né? Não é que o ano inteiro é aquela festa é aquele momento é muito meu as pessoas veem o meu Instagram no meu Natal e falam Júlia, eu quero passar o Natal Novo com você pode vir É carnaval quase É um carnaval é maior do que um carnaval e é uma roda de samba que tem gente de oito anos tocando e gente de oitenta tocando assim é um negócio que não tem fim É o melhor lugar no mundo Olha, deu até vontade viu de quem sabe eu abrir uma exceção daqui uns cinco anos quando a gente estiver livre leve e soltos pelo mundo Deu e passar o Natalzinho em Campinas Tenho uma das minhas melhores amigas ela é de Campinas então dá até pra vai, vamos a gente vai Na verdade esse Natal é em Cajuru é no interior de São Paulo é perto de Ribeirão Preto é uma cidade pequenininha Tem problema também marida do interior tá ali perto também a gente se enfia Pode vir Ai, olha já me convidando gente isso é um mínimo de vergonha, né Júlia, adorei a nossa conversa foi bastante interessante mas vamos então agora pra nossa lupa cultural então aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres e agora eu estou aqui super ansiosa e atenta pras recomendações que você tem pra ver se você vai recomendar então o que eu coloquei aqui ou se nossa lista tá completamente diferente que vai ser melhor ainda a gente complementa uma outra bom na linha dos podcasts eu acho que é uma uma indicação meio chovendo no molhado que eu imagino que muita gente conheça mas tem o retrato narrado que eu desculpa é o retrato narrado que é da é da rádio novelo né isso e a praia dos ossos que pra mim todo mundo tem que tem que escutar eu acho que é o meu podcast favorito de todos assim três estrelas é maravilhoso fala de uma abordagem sobre o feminismo né no Brasil de uma coisa que todo mundo tem que saber é uma história muito próxima nossa e e pensar que algumas coisas eram triviais no Brasil num momento não tão distante que eram quando os nossos pais ainda cresceram né nesse nessa época é um tanto quanto assustador mas encorajante encorajante encorajador ao mesmo tempo desculpa meu português ajuda Aurelio é porque a gente vê a mudança né a gente enxerga a mudança muito claramente então tem uma luz no fim do túnel o retrato narrado conta a história do nosso não não usa nosso já vou começar a cortar não usa nosso pode cortar é deles é deles exato bom e é uma coisa interessante que eu acho que talvez traga um entendimento né esse podcast tá na minha lista ainda pra ser o retrato narrado pré dos ossos eu já escutei pelo retrato narrado ser um podcast contando a história do atual presidente do Brasil do presidente eleito na verdade como que é a palavra que eu já escutei uma vez que era falava do Trump a pessoa que está ocupando o cargo da presidência esse podcast é sobre essa pessoa eu ainda não tive estômago é é difícil não não há não digo que vai ser fácil mas eu acho que é importante não com certeza escutar que acho que traz algumas respostas é bom dia óbvios especialmente o episódio sobre síndrome do impostor eu acho que é um é um episódio que muita gente vai se identificar além de outros né é um podcast muito legal também e eu quero trazer pra você Bárbara não sei se você conhece um um projeto que se chama Imagine 2030 que é um projeto não me soa estranho é ele é protagonizado pela Fernanda Cabral ela é uma amiga muito querida esposa do meu melhor amigo maravilhosa super musa é musa revolucionária e o Imagine é um é um movimento né é um projeto que é tenta implementar as diretrizes de desenvolvimento sustentáveis as ODS né é que a ONU estabelece né pra pra 2030 como ter um mundo mais sustentável seja mais igualitário seja mais menos é trazendo menos impacto ambiental seja mais igualitário é de gênero de de raça enfim é e como ações pequenas como que você pode agir é no seu dia a dia com com algumas mudanças ou enfim é como que você pode trazer isso pra 2021 né pra você fazer 2030 acontecer dessa forma melhor pra todo mundo né então eu indico fortemente o projeto do Imagine 2030 eles têm site Facebook Instagram e eles têm um a base né do Imagine 2030 eles funcionam através de uma rede de antenas e justamente pra amplificar o projeto né então as antenas que se disseminam na sociedade no mundo sociedade brasileira eu sou uma antena na Austrália tem antenas no mundo todo e a gente é veicula essas essas coisas e existem oficinas online pras antenas mesmo que são rodas de discussões abertas de diversos tópicos você acaba é conhecendo pessoas todos os backgrounds que você pode imaginar discutindo tópicos que você não teria onde discutir normalmente enfim eu sou apaixonada pelo projeto ah eu já tô quero faz um um trabalho maravilhoso é um é uma é uma ONG né então é tudo que roda ali é pra é pro bem é um é um é um lindo assim eu acho lindo mesmo então fica aí minha indicação ah adorei já quero é gente eu vou deixar as todos os arrobas e links e tudo mais no post é no na descrição do episódio por qualquer plataforma que você estiver escutando ou é uma semana depois que o episódio foi no ar tem também é o episódio da lupa cultural bom eu tenho três indicações uma dela surgiu aqui né durante a conversa então a primeira é o instagram e também o canal do youtube eu não consigo muito consumir conteúdo de youtube mas eu sei da importância que esse específico tem que é o canal da sabrina fernandes que é o tese 11 que a sabrina é phd em sociologia sim maravilhosa ela está agora no momento fazendo vai me fugir o nome agora acho que é o phd que ela está fazendo agora em viena na áustria então é um trabalho muito incrível que ela faz de explicar tanta coisa disseminar tanta informação e fazer esse trabalho de ajudar um pouco o trabalho de base e indicar livros sobre nossa ecofeminismo sociologia e nossa tantas outras coisas assim é uma aula mesmo ela é professora então a didática dela é bem interessante os assuntos que ela aborda são bem densos mas completamente e extremamente necessário a outra pessoa que eu tenho para indicar é um perfil no instagram também e eu nunca sei falar porque é em francês que é o perfil da jéssica miranda que é outra mulher no campo acadêmico que ela acho que ela tem um master se eu não me engano ou talvez acima mas é em sociologia política ela então é uma socióloga política filósofa e feminista radical ela também dissemina muito conhecimento e tem uma das coisas que ela trabalha é ajudar pessoas no campo da pesquisa e ajudar no processo de como estruturar suas coisas de doutorado e eu não entendo nada disso mas ela ajuda a fazer isso daí o instagram dela não vou nem me arriscar a falar mas eu deixo também mas se você só colocar jéssica miranda no instagram você acha e o último que também é um episódio específico mas é de um podcast que eu gosto bastante também então fica a recomendação de escutar tudo mas esse em específico é do podcast o chá com a impostora então é muito divertido são episódios curtos não como esse né que a gente já tá aqui super longo mas são episódios ali de meia hora por aí e cada episódio tem uma convidada e tem um relato de algum ouvinte e a impostora em diferentes campos da vida então tem a síndrome da impostora no jornalismo no mundo do podcast e da maternidade e a lista vai e esse episódio em específico é o episódio número 7 que eu quero recomendar e o nome do episódio é já pegou o seu diploma de impostora esse eu já tenho que é um episódio muito bacana falando sobre é né o a descrição eu acho muito legal e eu vou ter que ler aqui tem espaço para impostora na vida acadêmica ela tem pós-graduação mestrado doutorado pós-doc e artigos publicados e as notas e vai indo aí o processo então foi um tema bem bacana que foi conversado com uma mulher que é doutora em direito civil defensora pública e ela é também colunista em um dos meus podcasts preferidos que é o olhares podcast que é um podcast feminista também que eu já recomendei anteriormente mas esse entra bem de acordo com a sua vivência no mundo acadêmico e é bem interessante de escutar e eles são bem divertidos por mais que tem alguns que são um pouquinho mais densos e mexe com a gente mas ela sempre aborda de uma maneira muito bacana porque ela conversa com a própria a voz da impostora dela que tem uma voz diferente no podcast do que a dela própria então ela tem esse bate-papo com a impostora dela e com a convidada é super divertido ela faz um trabalho incrível com com esse projeto e acho que é isso que eu tenho de indicação tá bom né a gente tem no total sete olha tá ótimo e bom dia óbvios tá assim também na minha lista e essa semana já apareceu umas três pessoas diferentes indicando coisa do delas então vai ter que entrar pra lista que eu tô chegando no final do da maratona que eu faço dos podcasts eu tô chegando ali ai eu não tenho mais o que consumir vou lá você também só vai na ordem ou você vai aleatório ai eu vou na ordem ai então por isso que eu não comecei no bom dia óbvio porque eu vejo lá tem duzentos e não sei quantos episódios né alguma coisa assim tem bastante ai da palpitação de tipo putz eu quero do começo mas aí é não eu tô indo pulando assim tem alguns que eu que eu me nossa eu me identifiquei demais esse do do impostor é e tem um que é muito bom episódio muito bom que eu recomendo também que é sobre desculpas sobre falar pedir desculpas talvez eu já tenha escutado como é tão presente no universo feminino né o porquê que a gente tem essa necessidade de sempre se desculpar né é mexe mexe bastante ó vou até adicionar aqui viu gente depois eu coloco o link certinho eu vou ter que pesquisar esse daí já vou acrescentar na minha lista né de episódios pra pra poder escutar e o meu lado nem sei se eu tenho virgem no meu mapa aí mas o meu lado virginiano de algum lugar aí ele que me perdoe mas eu vou escutar fora da ordem Julia handebol futebol ai gente eu não tinha me atentado porque eu também tô gente estamos em lockdown a gente faz o que? a gente assiste olimpíadas eu tô em lockdown e moro sozinha então assim olimpíadas é minha melhor amiga então muito obrigada por já estarmos chegando no final das olimpíadas e não ter mais tanta coisa interessante nesta noite de quarta-feira pra você assistir muito obrigada por ter me permitido ser a sua companhia da noite obrigada obrigada eu eu que agradeço a oportunidade de de compartilhar um pouquinho as minhas visões um pouquinho de quem eu sou e e realmente tô muito lisonjeada pelo teu convite ai um prazer e pra quem quiser então te achar nas redes sociais você está disponível ou quer ser encontrada qual que é o rolê? posso estar disponível eu sou eu sou uma pessoa meio privada assim nas redes sociais apesar de ser vocal mas eu tô no twitter eu posso te mandar o handle não sou muito ativa no twitter mas eu tô lá a Julia é cientista no twitter olha bacana gostei sigam ai comentem várias coisas de antivacina que você vai ver a Julia super ativa lá essa é a recomendação pro engajamento é tem que ter alguma polêmica pro engajamento senão não tem senão a escorpiana fica entediada adorei Julia Julia muito obrigada mais uma vez foi um prazer já tô aqui querendo a próxima vez que eu voar pra Sydney já organizar encontrinho adoro sinto faltas de forró então próxima vez que tiver uma aglomeração ali eu também quero botar minha sapatilha pra dançar vamos vamos fazer essa sapatilha girar que vai ser muito bom então tá bom obrigada Bárbara prazer e um beijo pra quem tá escutando até o próximo episódio tchau tchau obrigada a todas que escutaram até aqui nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo não deixe de nos seguir no Spotify e se você escuta pela Apple Podcast que tal deixar cinco estrelinhas pra que assim cheguemos a mais pessoas você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod arroba gmail.com no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod ou no Twitter por arroba mulherespodcast este podcast é uma produção independente e se você gosta do nosso trabalho pode também nos apoiar financeiramente com preço de um café vinho ou uma água no buymeacoffee.com barra mulheresimigrantes link disponível na descrição obrigada e até o próximo episódio